Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim! E pra você que já me acompanha aqui no canal há algum tempo, sabe que vira e mexe eu tô em Serra Negra, Socorro, Monticião, porque é a cidade do meu marido, Socorro, né? Então eu sempre tô pela região. Então da última vez que eu fui, eu fiz algumas comprinhas e eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu não sei o preço de tudo de cor, mas na hora da edição eu vou colocar aqui na tela pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês gostam de saber dos preços. Bom, eu tô munida aqui com tudo que eu preciso pra gravar esse vídeo. Inclusive se tiver alguma coisa a gente comer, nós vamos comer junto, tá? Então olha só, eu fui nessa loja aqui, Vip Pes, acho que é assim que se fala, que é uma loja lá em Monticião, que vende só coisas pra cachorro. Mas gente, cada coisa legal, gente, porque vocês sabem que Monticião é a capital nacional do tricô, né? Então o que eu fiz? Comprei uma roupinha pra raninha. Ó, gente, olha que fofinha. Muito fofinha, né? Foi R$ 47,00, porém não serviu. Senão eu ia colocar uma foto, né, da Rana aqui com as roupinhas, com a roupinha nova. Essa aqui é a 5, eu acho que tem que ser a 6, porque ficou muito apertada. Mas a moça falou que não tinha problema, que era só deixar a etiquetinha e depois eu volto lá e troco. Uma vez por mês eu tô em Socorro, né? Que é a cidade da minha sogra, então... Mas olha, gente, que coisa mais fofa. Bom, lá em Monticião, tinha uma loja, lá vende muito doce de leite, queijo, essas coisas. Então tinha uma loja que tava vendendo dois doces de leite desse aqui. Eu não lembro o preço, vou colocar aqui embaixo pra vocês, mas tava um preço excelente. Então meu marido Loso, né, e Formiguinha, comprou quatro. Então esse aqui é de geleia de maracujá, doce de leite com geleia de maracujá. Esse aqui é doce de leite com geleia de morango. Aí ele comprou mais dois. Um ele deu de presente e o outro é o doce de leite comum. Então tava com uma promoção. Eu acho que era leve dois, pague um. Vou colocar o preço pra vocês na tela. Tudo lá em Monticião. Aí eu fui no queijo Sônia, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. Vou deixar o link pra vocês. É muito legal, porque lá você encontra tudo de doce, macarrão, doce de leite. Aí meu marido comprou esse pacotão, gente, por dez reais. Olha, de rapadura. Olha aqui. Olha o tamanho do pacote. Eu não gosto disso aqui não. Vocês gostam? Comenta aí pra eu saber. Dez reais esse pacotão. Aqui tem um quilo e cem, gente. Um quilo e cem de rapadura por dez contos. Aí nós compramos também esse macarrão aqui, olha. Massa especial. Interior vende muito, né, olha. Olha o tamanho. E aí quando você chega no local, olha, tem um quilo, tá vendo? Eles colocam algumas embalagens abertas pra você ver a gramatura. Então tem macarrão que é bem fininho e vai até aquele que é bem grosso, furado, sabe? Esse aqui é o cinco. Então assim, quanto mais o número menor, maior ele é. Esse aqui é o intermediário, mas vai até acho que o oito e nove. Nós compramos o cinco, olha. Eu não lembro o preço. Acho que foi onze alguma coisa. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha, compramos por dez reais esse pacote aqui de canudinho, olha. Vem seis de doce. É, tem doce de leite, ó. Vocês repararam que o meu marido que compra tudo isso aqui, viu, gente? Não é eu, não. Ele é um formiga. Ah, essa aqui é de Serra Negra, gente. Tem um vídeo aqui no canal também com um tour pra essa loja aqui, olha. Que queijo. Aliás, pessoal, se você pretende passear pela região, assim, na minha opinião, o lugar que você vai encontrar tudo é em Serra Negra, tá? Melhores preços pra doces, queijos, guloseimas, biscoitos, roupas. Então, assim, de todas as cidades da região são muito boas. Cada uma tem a sua característica. Socorro, eu gosto muito das roupas de lá. É, Monticião também. Mas, assim, Serra Negra, eu acho que, assim, você encontrar tudo na avenida principal e com preço excelente. Bom, aqui nessa aqui, queijo, meu marido comprou dois potes de mel de 330 gramas. Olha, esse aqui é mel alvorada e esse aqui é o silvestre. Aí, gente, encontrei aqui um pacotinho aberto, né? Alguém já comeu de cocada. Então, assim, nessa loja, é... Como que é o nome? Que queijo, que tem um tour aqui, eu mostro, assim, tudo que tem na loja com os preços. Então, assiste esse vídeo, eu vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Então, por exemplo, esse pacote de cocada, eu vou colocar o preço pra vocês. Mas era assim nessa loja. Três pacotes por um determinado valor, cinco pacotes, sabe? Tudo que vendia nessa loja era nesse esquema de vários pacotes, você pagava um preço. Aí eu guardei, né, pra gente comer junto isso aqui. Olha, então assim, é na loja que queijo também, gente. Não, esse aqui, perdão, gente. Isso aqui eu lembro onde que foi, no queijo Sônia. Então, lá, sempre tem promoção, no queijo Sônia, lá de Monticião. Você compra cinco pacotes de biscoito sortido e paga o valor. Eu vou colocar o valor aqui na tela, tá? Então, olha, os outros três a gente já comeu. Então, ficou esse aqui, olha, cupinho de goiabada. Vou comer um com vocês daqui a pouco, ó. E esse aqui, que é tradição mineira. Não fala do que que é, essas rosquinhas aqui, ó. Mas tinha mais três pacotes, tá? Eu lembro que os outros pacotinhos eram biscoito de polvilho, tá, gente? Então, assim, nesse queijo Sônia, sempre você compra. É, cinco pacotinhos e paga um determinado valor. Mas antes de eu comer, eu quero mostrar pra vocês a última compra, né? Que foi um presente pra minha mãe. Ela queria uma moringa lá em Monticião. Não sei se vocês sabem, tem a porcelana Monticião. Tem um vídeo aqui no canal também. Vou deixar o link pra vocês assistirem, porque eu fiz uma visitação até na fábrica. E o moço de lá, gente, era um sábado. A fábrica não tava funcionando. Ele muito simpático. Ele pintou até uma peça pra eu ver como é que fazia. Então, olha, eu comprei pra minha mãe essa moringa aqui, da porcelana Monticião. Foi R$36,00. Que ela queria deixar na mesinha de cabeceira dela. Super bonita, né? A marca dessa porcelana Monticião é essas flores aqui azul cobal. Todas as peças são brancas com essas flores aqui em azul cobal. Muito linda, né? Agora, gente, pra encerrar o vídeo, né? Comer. Então, vamos lá. Vamos experimentar aqui essa rosquinha aqui primeiro. Já tinha deixado até a tesoura separada, né? Então, vamos lá. Comer uma dessa, ó. Ela não é molinha, não. Ela é meia durinha. Hum, uma delícia. Ó. Aqui eu acho que tem um pouquinho de canela e açúcar. Tô sentindo um gostinho de canela. Hum. Hum. Eu abro o outro. Esses biscoitos, garra, né? Demora pra gente mastigar. Hum. Esse aqui é cubinho com goiabada. Ó. Só não vou comer aquele, esse canudinho de doce de leite, gente, porque eu não aguento. É muito doce, tá? Mas vamos lá, ó. Cubinho com goiabada. Hum. É... É meio durinho, não é molinho, não. Eu já comprei um outro que era mais mole. Hum. Não é bom. Só que é durinho. Hum. Pronto, engoli. Hum. Gente, é muito maravilhoso. Tanto queijo Sônia, quanto esse que queijos. Então, assim, fica a dica pra vocês. E esses dois lugares tem vídeo aqui no canal. Deixa eu beber uma água, né? Hum. E esses biscoitos aqui é um pacote pequenininho, então você pode comprar sortido. Às vezes você tá assistindo uma novela, tá querendo um docinho, uma coisinha diferente, né? Então é muito legal ter em casa, tá bom? E é isso. Essas foram as minhas comprinhas de Serra Negra e Moncião. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.